Outro dia falei aqui sobre o preço absurdo das campanhas eleitorais no Brasil, dando o exemplo do custo de campanhas para o Legislativo. Agora, o jornal O Globo publica reportagem mostrando quanto os três principais partidos que terão candidatos a presidente, PT, PSB e PSDB, pretendem gastar com seus candidatos. Segurem-se, 500 milhões de reais, repetindo, 500 milhões de reais, é o dobro do que gastaram em 2010. Mantida a mesma estrutura de arrecadação de 70% a 90%, deverão vir do caixa de empresas, bancos e empreiteiras, principalmente. O valor soma 690 mil salários mínimos, equivalente a 79 mil anos de labuta de um trabalhador que receba essa remuneração. Outro dia, mostrei que a eleição de um deputado estadual pode custar até 1 milhão de reais, federal até 5 milhões e senador até 10 milhões de reais. Quanto mais um candidato gasta, maior a probabilidade de ele ser eleito. Ou seja, é o dinheiro e não as propostas que determinam quem serão nossos representantes. Alguém tem dúvida de que uma trampa desse tipo põe em risco a própria democracia? Será que muitas pessoas honestas, que estariam dispostas a se candidatar, não recuam horrorizadas? Apesar de o processo estar inconcluso, o Supremo Tribunal Federal já firmou maioria contra a doação de empresas. Dos 11 ministros, 6 haviam votado pela proibição do financiamento das empresas, quando Gilmar Mendes pediu vista adiando o fim do julgamento. A conclusão pode ocorrer ainda neste ano, mas nenhum partido quer que vigore nestas eleições. Ou seja, se virar lei, as empresas e empreiteiras que bamburram as contas de campanha com suas doações e depois correm para cobrar o retorno investido no candidato, estarão proibidas de doar dinheiro. Claro que a nova lei, por si só, não vai impedir tais empresas de continuarem a financiar campanhas eleitorais. Mas, se de fato entrar em vigor, não deixa de ser o início de um avanço a ser comemorado.